Que largada boa e que primeira volta horrível. Cara, a gente não conhece a pista, velho. Isso aqui é sacanagem, cara. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jogo Livre, galera. Aqui quem vos fala, Gabriel Marquete. Estamos de volta aqui com o nosso Project Cars 2 no canal pra gente fazer nossa campanha que tá chegando aqui ao final da parte do campeonato de kart mundial. Beleza? Então bora, vem comigo. Vamos lá, que essa pista aí, pelo que eu tô vendo, nós não conhecemos. Eu acho, pelo menos. Beleza? Vamos botar aqui as oito voltas, como a gente sempre faz o máximo aqui. E bora lá, velho. Voltamos aqui, já carregou. Galera, eu só tô rezando pra não chover, velho. Vamos ver a previsão do tempo. Deixa eu ver aqui. Levemente nublado a previsão. Então, a princípio tá tranquilo. Então bora lá, vamos largar em quarto lugar. A questão aleatória, como a gente não tem treino e não tem qualifier, então é assim. Pelo menos esse campeonato que a gente tá participando. Então bora lá, galerinha. Vamos largar em quarto lugar. Lembrando que a gente tá em primeiro lugar no campeonato, mas no último vídeo aí da parte do campeonato, né? Da campanha aqui, da corrida, da nossa carreira. A gente foi mal com aquela chuva. Então o pessoal que tá em segundo e terceiro lugar já nos aproximou. A gente tá correndo perigo de perder a liderança do campeonato. Então vamos focar aqui, vamos fazer uma boa largada, uma boa corrida e ver qual pontuação que a gente consegue. Lembrando que a configuração de dificuldade continua a mesma que a gente deixou no último vídeo. Beleza? Bora lá então. Preparou, preparou. Foi. Largar a gente sempre larga muito bem, cara. Não sei porquê. Eles não largam também. É, essa pista a gente não correu. A gente não conhece a pista. Eita, que pistinha louca, hein? Não conhecemos a pista. Não tem treino, não tem qualifagem, nada. É direção aqui. Ai, 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 ai. Só não entorta meu kart, velho. Que largada boa e que primeira volta horrível. Cara, a gente não conhece a pista, velho. Isso aqui é sacanagem, cara. Vamos lá. Olha só, a pista tá longa, hein? Cara, olha isso, velho. É difícil essa pista aqui, hein? Por dentro. Ah! É, cara, a dificuldade agora ficou tenso. Não tava a mamata que tava antes, não. Cara, ele dá uma saída de traseira muito boa Nem sei qual é a colocação aqui que a gente tá Ai, ai, ai Ó, um se perdeu ali, um se perdeu, bom pra gente A gente tem que recuperar essa posição aqui, velho Nós temos que recuperar essa posição aí E aí, grama, desgraçada Não decorei a pista ainda Não consegui fazer um traçado ainda nela Eu não decorei ela ainda Olha isso, cara, olha isso O kartzinho vira muito fácil Só acho que a gente tava com uma vantagem Ó, o cara ficou mesmo ali Muitos erros, muitos erros que estamos cometendo Uma pista difícil Porque a gente não tem treino Bandeira amarela Será que a gente tá em último, velho? Não pode ser Esse é o seu primeiro sector até agora Great job Vamos entrar aqui Eu nem sei que volta que a gente tá Eu acho que eu vou botar o HUD completo, cara A gente perde muita informação Aumenta o realismo, mas a informação vai embora Olha aí Olha aí Vamos, cartezinha Vamos, cartezinha E aí E aí Quebra queira Vou testar E aí E aí E aí E aí E aí E aí ai, 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 acreditou, dá ré, dá ré, vai pra frente, para, vai pra frente, aí, nossa, que hateada, velho, Sorte que a gente tava com vantagem. Ou, cara, eu tô falando, ou a gente tá em último, ou a gente tá com muita vantagem. E eu tenho medo de a gente tá na primeira opção, tá em último. Ah, amor, tô ouvindo o escatezinho ali. Grama desgraçada. Cara, já terminaram a corrida, velho. Terminamos. E aí? Qual a colocação? Qual a colocação? Cara, chegamos quase em último, velho. Não acredito. É. Chegamos em penúltimo, cara. Na verdade, não. A gente chegou em último, sim, velho. O cara que tava parado lá, o que... Ah, velho, não acredito, cara. Nossa, a gente rateou muito, cara. Tava tomando três segundos. Nossa. Que corrida horrível, galera. Sinceramente, peço desculpas aí pra vocês. Que a gente rateou demais. Essa dificuldade aí tinha ficado boa pra umas pistas que a gente já conhecia, mas pra essas que a gente não conhece. Ficou tenso, cara. Ficou tenso. Vamos ver como ficou o campeonato? O pódio. E... Campeonato, cara! Olha aí, galera. Estamos em segundo lugar no campeonato. Três pontos atrás do primeiro colocado que pegou essa colocação agora. É o Luiz Barata, da equipe Western. Cara, que droga, velho. E tem mais uma corrida só, né? Pra finalizar o campeonato. Se não me engano. E a disputa vai pra última corrida, velho. Vamos ver aqui. Parabéns! Parabéns! CXC Simulations... Complete 100 corridas na carreira pra desbloquear este evento por convite. Eventos por convite... Desbloqueamos um evento por convite aí, então. Vamos ver os e-mails aqui? Boa sorte nessa última corrida. Foi uma longa temporada, com muitos altos e baixos. Mas vamos nos concentrar na nossa melhor pra terminar com estilo. E aqui o convite. Você tem sido recomendado pra uma série de equipes como piloto de ótimo nível. Gostaríamos de lhe convidar pra participar. Ficaríamos muito contentes de ver você competindo. E temos certeza que os seus fãs também. Esperamos por você na pista. Olha aí! Da Porsche, velho! Que louco, cara! Recebemos um convite da Porsche, então. Galera! Então, ficamos aqui. Penúltima colocação. Muito mal. Duas corridas já em sequência que a gente vai muito mal no nosso campeonato, aqui na nossa carreira. E vai ficar aqui a decisão do campeonato mundial de kart que a gente tá participando justamente pra última etapa. Então, tá muito emocionante aqui o nosso projeto de kart nessa carreira. Tá show de bola. Galerinha, já não esqueça de deixar o seu like pra fortalecer o canal. Compartilhar esse vídeo com seus amigos pra mais pessoas também conhecerem aqui o canal. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Se você puder deixar aquele seu comentário com seu feedback, ajuda também bastante a gente ir conversando e vendo o que vocês estão achando. Beleza, galerinha? Então, não percam aí o próximo vídeo. Vamos fazer a última corrida, a decisão do campeonato, que vai ser muito louco, velho. Porque eu não sei se eu vou baixar aqui a dificuldade. A gente tá aqui, ó. A 90% de dificuldade, cara, e 65% de agressividade. O problema é quando a gente pega essas pistas que a gente não conhece, cara. Daí, complica o negócio. Mas, galerinha, eu não vou baixar a dificuldade. Vou deixar em 90% pra gente ficar... Realmente ter que dar duro na corrida pra ver se a gente consegue ganhar e ser campeão desse campeonato mundial. E a gente não pode ir mal também, porque se não, capaz, a gente nem conseguir pode, velho. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham curtido. Vou ficando pra aqui. Fiquem com Deus. Grande abraço, galerinha. E até a próxima. Falou!